Que louco tio, ó as palavras, mete suas palavras, passa Se não fuma, passa, se não fuma Se maluco posta um bagulho desse, você vai queimar todos os caras Harry Potter Harry Potter o que, passa? Pega tio, tem maluquia no fim, você tá falando Calma a boca aí Vai ser ficar suado tio Eu sou malandrão